Um dos projetos de lei sancionados nesta quarta-feira pelo presidente Lula reconhece como manifestação da cultura nacional os blocos e as bandas de carnaval, incluindo os desfiles, músicas, práticas e tradições. A lei determina ainda que é dever do poder público garantir a livre atividade dos blocos e das bandas de carnaval e a realização de seus desfiles carnavalescos. A volta dos blocos, ele traz o povo efetivamente para a rua, ele não leva o povo para um sambódromo, ele leva o povo para a rua. E o que é mais importante é que os blocos estão se transformando em blocos de manifestações culturais, de manifestações de protesto, de defesa dos direitos humanos, de luta contra o preconceito, contra a homofobia, ou seja, defesa de gênero. Ou seja, os blocos estão virando, na verdade, porta-voz da sociedade que quer cada vez mais ser livre, mais liberta e mais feliz. Outro PL, sancionado pelo presidente, altera a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, para prever medidas de saúde e segurança aos trabalhadores de arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação e memória, devido à constante exposição a agentes nocivos, causadores de doenças graves, principalmente respiratórias. São trabalhadores e trabalhadoras da cultura que até esse momento o presidente nunca teve acesso às leis trabalhistas, à proteção das leis trabalhistas. Então, isso para nós é um momento de muita alegria, que é mais uma conquista. Já o terceiro projeto de lei institui a região do Vale do Panema, em São Paulo, como área especial de interesse turístico. O local, que fica próximo à divisa com o Paraná, compreende o reservatório da usina hidrelétrica de Jurumirim e mais dez municípios. Com a medida, a área deverá ser preservada e valorizada no sentido cultural e natural, e destinada à realização de planos e projetos de desenvolvimento turístico. Com a medida, a área deverá ser preservada e valorizada no sentido cultural,